Você quer abrir o seu escritório de arquitetura, design de interiores ou engenharia, mas tem dificuldades para encarar todos os desafios dessa nova empreitada? Você tem o sonho de ter um negócio próprio, mas fica perdido, inseguro na hora de entrar em campo, sem muitas perspectivas de mudança e de crescimento? E você não acha que seria ótimo ter um passo a passo para abrir o seu escritório e torná-lo lucrativo de uma forma prática e descomplicada? O meu nome é Paulo Mezoma, eu sou arquiteto, atuante há mais de 10 anos, eu sou empresário pós-graduado em gestão empresarial e fundador do site arquitetoexpert.com. E agora eu vou te mostrar como eu posso te ajudar a abrir o seu escritório sem complicação e com o mínimo de dor de cabeça possível. Eu desenvolvi um treinamento online voltado para você que quer dar os primeiros passos do seu escritório com uma base sólida e fundamentada para abrir ele de forma otimizada, mesmo que você não tenha nenhuma experiência com administração de empresas e negócios. O curso também serve para você que já tem um escritório rodando, mas sabe que tem muito a melhorar nos quesitos de gestão, marketing, burocracia e por aí vai. Eu vou te dar todas as etapas e processos que devem ser cumpridos para você estruturar, trabalhar, testar e colocar em funcionamento o seu modelo de negócio para que consiga realizar o seu sonho. E eu vou te falar agora sobre quais os conteúdos que você vai ter lá dentro do curso. Primeiro eu vou falar sobre como funciona o empreendedorismo no nosso ramo de trabalho. Vou falar também sobre como lidar com os medos e inseguranças logo no início, sobre os custos e despesas para abrir e também para manter o seu escritório em funcionamento. Falar sobre onde você pode captar recursos para financiar o seu negócio. Como lidar com a falta de clientes no início, sem um portfólio de obras já realizadas e tampouco experiência. Também vou falar sobre questões de sair ou não de um emprego em que você está atualmente para então abrir o seu escritório e também comentar sobre a jornada dupla de trabalho que muita gente tem que encarar. A gente vai abordar questões sobre decisões estratégicas e planejamento do seu negócio, a escolha do seu nicho de atuação, o registro do seu nome, a escolha e o registro do seu nome. Vamos falar sobre sociedades, sobre a escolha da sala comercial, montagem da equipe de trabalho, também sobre parcerias. E aí, a gente vai para uma etapa muito legal, que é a montagem do seu modelo de negócios através da metodologia Canvas do Arquiteto Expert, que é um sistema de planejamento muito prático, rápido e eficiente, onde você vai definir exatamente o seu nicho de atuação, o seu público-alvo, suas fontes de receita, sua estrutura de custos e por aí vai. Depois, eu vou falar sobre toda a burocracia contábil e jurídica envolvida na abertura e na manutenção de um escritório, abrangendo questões de impostos, recibos, notas fiscais, tipos de empresa e como você deve lidar com essas questões da forma correta. É claro, né? E ao final, a gente vai ter um módulo dando uma visão geral sobre as questões fundamentais de gestão e de marketing que você precisa saber após o seu escritório estar rodando. Coisas como vendas, captação de clientes, fechamentos de contratos, precificação, etc. E tudo altamente prático, vivencial e baseado nos meus mais de 10 anos como profissional de arquitetura e pós-graduado em gestão empresarial, tendo usado os conhecimentos de gestão no meu próprio negócio. Eu não apenas estudei, eu apliquei no meu negócio e vi os resultados acontecendo. E se você quer saber mais e ter todas as informações detalhadas sobre o curso, clica aqui no link que está em algum lugar, aqui na tela ou aqui embaixo, que vai te levar para uma página explicando direitinho tudo o que você precisa saber. Beleza? Clica no link e conhece mais. Valeu, um abraço!